Olá, bem-vindos! Que alegria! Hoje eu vou deixar para a Neia receber você aqui em casa. Olá, alegria recebê-los em nossa casa, estarmos juntos nessa novena que nos leva aos nove meses da gestação com Nossa Senhora. A cada dia aprendendo um pouquinho mais, né? Seja sempre bem-vindo. Convido mais gente para vir para cá. Há tempo, temos aí praticamente dois meses pela frente ainda dessa gestação do nosso milagre. O importante é perseverar. O importante é entrar e falar, eu vou até o final. E você que está conosco desde o primeiro dia, parabéns! Porque perseverança é um tipo de espiritualidade. Saiba disso. Perseverança. Qual é a sua espiritualidade? A minha espiritualidade é perseverar. É perseverança. Tenha certeza disso, tá bom? Hoje dia 26 de outubro. Que lindo, gente! Já se inscreveu no nosso canal? youtube.com.br Se inscreva lá, acione as notificações. Bom, deixe o seu comentário ali, é muito importante. Nós lemos, nós nos inspiramos através deles. Muito importante para nós. E dá uma clicada aqui nesse link, na descrição do vídeo. E participe conosco de um grupo do WhatsApp. Tudo que nós fizermos, você será avisado. Avisada. Combinado? Vamos pedir o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que move nossos lábios para falarmos profecias e abençoarmos pessoas. Espírito Santo, hoje nós queremos entregar a nossa língua, nossos lábios, a nossa boca, nosso aparelho fornador. Toda capacidade que nós temos de falar, nós queremos oferecer e entregar aos seus cuidados. Que todas as nossas palavras sejam palavras ungidas no dia de hoje. Que possamos profetizar sobre pessoas. Que possamos dizer coisas que mudam, mudam a vida de todas as pessoas que nós amamos. Que mudem realidades quase que impossíveis. É o que nós pedimos hoje, pelo poder da nossa palavra, inspirada por Ti, Espírito Santo de Deus. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Quando eu vivia no templo, ouvia com frequência a história da rainha Esther. As demais internas e eu rezávamos uma oração de sua autoria, na qual ela enaltece Deus pela aliança firmada com o povo de Israel. Partilho essa oração que recordo com carinho neste sábado. Meu Senhor, nosso único Rei, assiste-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. Eu o perigo que me ameaça, eu o toco já com as mãos. Ouvi desde criança, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações, e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua, e que tendes executado todas as vossas promessas. Se nos falta a fé, então nos falta tudo. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria, e a escolhestes para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas, para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. E agora você também pode fazer o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. até amanhã, meus irmãos, minhas irmãs, e que Nossa Senhora cuide com muito carinho dessa gestação, desse milagre que todos nós estamos esperando. Até amanhã, se Deus quiser. amém. amém. Legenda Adriana Zanotto